Opa, eu sou o Snoob, e se você tá em busca de um microfone custo-benefício pra gravar vídeos, streamar ou, sei lá, uso pessoal, o modelo AM8 da Fifine possa ser uma opção pra tu. Bem, começando pelo unboxing, ele vem numa caixa simples, né, mas bem bonita. A caixa também é bem pequena, então não tem problema nenhum pra transporte ou coisa do tipo. Inclusive, a entrega vem bem rápida, foi entregue pelo AliExpress e, pô, demorou, sei lá, acho que foi duas semanas desde que enviaram, foi coisa bem rápida. Abrindo a caixa aqui, você se depara com um cartãozinho e também um manual, né, que é importante você ler pra poder entender e saber como funciona. Não é manual, mas como, é, vamos supor que eu já tenha lido, vamos passar pra próxima parte aí. Aí aqui é realmente o conteúdo do microfone, vem num papel espuma aqui, protegido tudo certinho. O microfone, ele já vem com a própria base, que vem uma borracha embaixo também pra não derrapar, que, pô, é bem, bem pesada, que é um ponto positivo, já que algumas bases você meio que deixa o microfone torto e fica caindo, mas essa parece bem, bem sólida. Já que é de fato o microfone, ele é muito bonito, ainda mais pessoalmente. Ele é um pouco grande, pra ser sincero, mas não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, por conta de você poder usar no cenário e tal. É, tive até um pouco de dificuldade pra atirar com uma mão, mas não tem nada além disso, né, o manual, a base, o cabo USB também, que é o USB tipo C que encaixa, que é uma coisa ótima também, um cabo removível pra você poder arrumar teu setup e depois colocar o cabo, já que, né, fica aquele trabalho de ficar desenrolando o fio, que é um saco. Então, pô, eu acho um ponto muito positivo de periféricos terem cabos removíveis, também, né, pra manutenção, caso aconteça alguma coisa. Que, inclusive, é um cabo USB, né, que já é um padrão pros microfones da Fifine, que é muito bom pra você não precisar ter outras entradas no teu computador. Aqui, o microfone, ele vem também com dois reguladores. É, um pro seu microfone, né, pra altura, e o outro é pro microfone que você pode conectar. Então, caso você tenha um gabinete muito longe do seu microfone, você pode usar o fone no próprio microfone e ajustar por lá. Que, pra ser sincero, quebra um galhaço. Eu precisaria de um desses há um tempo atrás, mas hoje em dia já deu um jeito nisso. Ele também tem entrada XLR, né, pra caso você queira conectar, e, né, sendo bem sincero, não sei muito bem pra que usa, mas você deve usar pra alguma coisa. Aqui, ó, é uma parte muito, muito da hora que eu acho em microfone, que você pode mutar e desmutar só usando o clique. O que é sensacional, porque antes eu usava o microfone externo, né, quem tá na minha live sabe que eu precisava ficar, é, pô, fazendo um barulhinho chato, que era o programa que mutava. Que é uma ótima vantagem pra quem grava conteúdo e coisa do tipo. Aqui eu tava encaixando ele na base pra ver como ficava. É realmente bem fácil, ó, fica bonitinho assim, ó, em pé. Pô, assim, se você não tem um setup mais clean, você consegue usar a base tranquilamente, é até bom. Mas, pessoalmente, eu recomendo você usar um braço articulado, caso você tenha um setup que não te favoreça tanto o espaço. Sinto sincero, eu tava tentando fazer alguma filmagem interessante aí com o microfone, mas eu acho que... Enfim, colocando o microfone no computador, ele fica assim no setup. É, eu botei ele num braço articulado, né, por conta, né, do meu espaço ali, né, não me ajuda tanto. Aqui é usando o botão de multi-desmute na prática. É, só touch, você só passa a mão em cima que já... Já desmuta e monta. Uma coisa também muito importante pro auxílio de FPS e habilidade também, que eu acho que é uma coisa que falta em alguns periféricos que realmente deixam a desejar, é que ele tem RGB. E você pode selecionar a cor que você quer, né, ou então você deixa o modo colorido. Aqui tá um pouco estourado, por conta, né, a câmera não é das melhores, mas eu acho que dá pra notar um pouco. Ó, ele realmente fica bem bonito, é porque a qualidade não tá favorecendo tanto, mas... Enfim, atualmente ele tá custando pela faixa dos 300 e poucos reais. Se eu não me engano, a última vez que eu vi ele tava 340. É, ele varia um pouco por conta do dólar, por ser uma compra internacional, então é sempre bom você checar. Também tem cupons de desconto diversos aí pela Aliexpress, que você pode pegar mais barato, o frete é grátis. O modelo M8 da Fifine eu curti muito, principalmente essa parte de ter o botão de mute e de smooth, que realmente ajudou bastante, fez uma diferença enorme. Por conta dele, seu microfone dinâmico, eu recomendo que você use ele próximo da boca, que não seja tanto também, né, você fique numa distância ali mediana, mas que fique próximo, que a qualidade vai sair melhor do áudio. E fica aqui meus agradecimentos, né, pra própria Fifine, por ter me enviado para testar esse microfone e mostrar pra vocês aqui. E agora eu vou deixar vocês aí com um trechinho de uma gameplay, né, pra vocês verem na prática como funciona o som, se eu estivesse gravando conteúdo, né, ou fazendo stream, é pra vocês terem um pouquinho de ideia, né, pra quem quiser dar um veredito final aí da qualidade. Então é isso, véi, muito obrigado. Quem curtiu aí, ó, deixa o like. Fica aberto aí os comentários pra vocês opinarem o que achou do microfone. E lembrando que se você tem interesse no microfone, o link do AliExpress vai estar aqui na descrição. Essa bola não pegou. Calma! O filho do mal Kha'Zix saiu do... Caralho, velho. Pô, sério mesmo, pô, vocês se esforçam pra perder isso, não tem lógica não, cara. Esse barulho foi pego na sorte, tá? Que o Arron Kha'Zix foi da Chase Nanami. O que é isso? Tem que fazer tudo nessa casa, né, mano? Vamos fazer essa merda aqui, véi. Vamos, vamos, pelo amor de Deus. Não confio em vocês pra... Cara, nossa, quem a gente pegasse aquele ave estacado ali no bote ia ser perfeito, mano. Cara, o que vocês estão fazendo, mano? Vocês... Cara, ô, meu pai amado. Tu sabe que você mata isso, né? Tá bom, matou. Por que todo game parece ser um parto para tu ganhar? Dificuldade da porra. Sei lá, né, cara? É porque meu boneco é uma merda, é isso, mano. Não tenho... É só a explicação é essa mesmo. Se eu fosse uma Kha'Zix, se eu fosse um Hyper Carry aí, que, pô, vai 5 auto-ataques ali, velho. 3 gaitadas, acabou o forró. Só tomou só uma bolada. 3 gaitadas, 3 gaitadas, 4 gaitadas, 4 gaitadas, 4 gaitadas, Tá maluco, viu, mano?